Fala galera, beleza? Rodrigo Nara com mais um vídeo E dessa vez eu vou estar falando um pouco sobre o Shouse Goblin Seus itens, seus drops, suas taxas de winrate e etc Lembrando que eu estou me baseando em todos os meus drops E algumas dicas do game atualmente Vamos lá, começando aqui pela Asa Nível 1 Pra você fazer Asa Nível 1 você vai precisar de uma Shouse E 10 Shouse Filters Essas Shouse Filters você dropa em qualquer mapa Assim que você inicia o game você ganha uma carrada de buff ali em cima No canto superior esquerdo Em um desses buffs ele dá 20% de XP e 50% de drop Ou seja, isso aqui vai dropar muito fácil pra vocês E você vai precisar de 10 Lembrando que pra criação de asa ela vem aleatoriamente Asa Nível 2 Pra fazer Asa Nível 2 aí você vai precisar de uma Shouse E 10 Lost Filters Pelo que eu arrecadei de informações aí As Lost Filters aí você consegue no mapa de Icarus, tá? Até o atual momento do game eu não consegui dropar nenhum Até porque é um mapa que eu vou raramente ir lá Apenas pra pegar Golden Invasão A Monster King ou a Asa 2.0, tá? Pra fazer essa asa aí você precisa de uma Shouse Uma Creator e 10 Monster Soul Essas Monster Soul aí você consegue dropando aí No mapa de Cantoro 1, 2, 3 e Cleolf, tá? Até o atual momento do game foram os cantos que eu consegui dropar, tá? Lembrando que a taxa de sucesso é de 60% E a criação da asa aí é aleatoriamente, tá? A Condu Featers A Condu Featers é um item muito cobiçado por muitos aqui no game, tá? Até o atual momento do game eu só vi duas asas nível 3 Lembrando que esse é um item necessário pra fazer asa nível 3 E para você criar ela você precisa aí de uma Shouse Uma Creator, 10 Soul e 30 Aí é... Creator Spirit Stone Essas Creator Spirit Stone Até o atual momento do game eu consegui dropar em Cantoro 1 e 2, tá? Se alguém souber de mais mapas aí onde consegue dropar Deixa nos comentários aí Taxa de sucesso aí de 60% E a tão cobiçada aí Wing Nível 3, tá? A Wing Nível 3 é um item muito cobiçado Como eu já disse aí Muitos querem Eu principalmente a asa do DL Vai ficar top aí no meu Quem sabe futuramente aí E para você fazer a criação dela Você vai precisar de 30 Shows 30 Creator 30 Blast 30 Soul 10 Condu Flames E uma Condu Featers, tá? A Condu Flame aí Pelo que eu ouvi dizer de boatos aí Você consegue dropar ela em barraques, tá? Se alguém souber de mais algum local de drop aí Deixa nos comentários, tá? Taxa de sucesso aí de 40% E finalmente o item tão cobiçado aí por muitos, tá? O Event Ticket Um item tão cobiçado por muitos aí No Lemuria Lost Continente É um item aí no qual você É... Tem direito a entrar em qualquer tipo de evento, tá? É... Sempre que ele estiver disponível, tá? Para fazer a criação Você precisa aí De 10 Ticket Event Peers E uma Shows Lembrando que a taxa de sucesso é de 70%, tá? Esse... 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 Esse Chromicron Não sei o que é A Gestone A Gestone aí É um item muito cobiçado Principalmente para a galera Que está querendo criar seeds aí É... Para colocar nos... Nos Armos 380, tá? Até o atual momento do game Eu só consegui dropar lá Em Canturo 2, tá? É um item no qual você Pode refinar ele Para virar a Gels of Harmony, tá? Vamos refirmando Eu tenho um aqui, ó Consegui De Inorante De Inorante é um item Não muito cobiçado por muitos Mas ajuda bastante no início do jogo Ah... Para você criar ele Você vai precisar de 10 Rom ou Fiorinha E uma Shows, tá? Lembrando que a taxa de sucesso é de 70% E o De Inorante aí Ele vai te dar um aumento de damage de 15% E absorver seu dano em 10% State Fruit Essa é uma fruta que muitos não estão dando muito valor atualmente no game Mas vai fazer muita diferença mais pra frente, tá? Lembrando que cada fruta dessa aumenta o seu atributo De acordo com a sua classe e a fruta que você estiver usando, tá? A verde você usa para aumentar a força A amarela para agilidade A vermelha para aumentar a vitalidade Azul para energia E a cinza aí Para aumentar o comando Criação aí Uma Shows e uma Create 90% aí De taxa de sucesso O Dark Horse O Dark Horse Finalmente estão cobiçado por muitos DL aí Do game, tá? Para você criar ele Você vai precisar De um Spirit Que é um item bem necessário, tá? 5 Blast 5 Soul Uma Shows E uma Create Taxa de sucesso de 60% Até o atual momento do game Eu não consegui dropar nenhum Potion of Spirit, tá? Quem conseguiu dropar aí E sabe onde dropa E quiser ajudar a galera Deixa nos comentários aí Fragmento of Ferri E o Ferri Broker Até o atual momento do game Eu não consegui dropar em nenhum Em nenhum dos personagens Ali em Cleof Já que é De todos os músculos Que eu consegui jogar Era o único mapa Onde você conseguiria Dropar item de Ferri SD Potion nível 1 Muitos podem ignorar esse pote Mas ele pode salvar vidas, tá? Esse pote aqui Você usa para regenerar A sua SD Que seria a sua estamina, tá? A sua estamina é acabando Seu personagem fica só com a vida ali E facilmente ele vai morrer Tem o nível 2 e o nível 3 aqui Finalmente aí O tão cobiçado Seeds De itens Para itens Só que tem 380, tá? Para você fazer a criação de seed E aí você vai precisar Desse Ambers 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 Cadê ele aqui? Am Ampter Sipter Acho que é assim que se lê, tá? Uma creator E uma Shows E um harmony, tá? Para você criar Um desses seeds Lembrando que cada seed Desse daqui Tem um ADD específico aí Para cada Parte do set, tá? Lembrando que você pode evoluir Ele até o nível 10 Se não me falha a memória Esse item aqui Eu não sei para que serve E ainda não tem Como Saber Atualmente Remove o Broke Stat Acho que é para Remover itens quebrados, tá? Então é isso galera Eu acho que Eu falei tudo Sobre O Shows Goblin Os seus itens E onde dropa E onde conseguir Eu espero que eu ajude Bastante gente aí Lembrando que vai estar Na descrição aí O link para o grupo Do WhatsApp, tá? Eu vou deixar também O canal do Jota aí Que ele está com O canal de vlogs Eu vou estar deixando aí Quem puder dar Aquela fortalecida Eu agradeço aí Não só eu Como ele também, né? Não custa nada Deixar a inscrição lá Deixar o like De assistir os vídeos lá Que é bem legal, tá? Então é isso Em breve eu vou estar Trazindo mais vídeos Para vocês aí Espero que goste Lembrando A Renegados aí Está recrutando O BRAT Vou estar com qualquer coisa É só entrar em contato Comigo aí Pelo WhatsApp Que eu vou estar Adicionando aí No grupo do clã E a gente também Usa o Discord, tá? Então é isso galera Se você gostou do vídeo E não está inscrito No canal aí Se inscreve, tá? Deixe o seu like Para ajudar o canal A crescer E compartilha esse vídeo E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau